Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu ando um pouco sumida aqui deste canal mas é porque eu tô fazendo alguns projetos por fora então pra não ficar tão sumida, resolvi trazer pro canal um dos meus projetos, que é a edição de vídeo então acompanhem aqui que é uma dica bem legal da Morgana Maia vou deixar o Instagram dela no vídeo, pra vocês depois passarem lá, conferir o trabalho dela ver o que ela tá fazendo por lá porque tem bastante dica legal, tá? a maioria dos vídeos que estão lá no vídeo eu fui eu que editei, então aproveite as dicas da Morgana, bom, beijos tchau Oi meus amores então, vou ensinar vocês a fazer aquele cachinho, sem chapinha e sem vermelho ó, eu vou umedecer o meu cabelo certo? Eu tô usando o soro fisiológico de banana vou colar aqui faço um nozinho aqui agora eu pego aqui uma mexinha boto meu dedo aqui por dentro da bandana ó, e puxo o meu cabelo pego mais um pedacinho dessa que tava aqui embaixo coloco meu dedo aqui por dentro da bandana de novo e puxo de novo ó, meus amores fica assim ó, se ficar um suiapinho não tem problema vou dormir e amanhã eu venho com o resultado ó, vou tirar esse daqui Música Música